Todos sabemos, né? Todos sabemos aí das repercussões da chamada tese do século, tema 69 do STF, que decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS e é o ICMS destacado em nota fiscal. Foi isso que o STF decidiu. Então, todos os contribuintes de ICMS que são contribuintes de PIS e COFINS, também tem PIS e COFINS de devedor, podem, a partir do entendimento fixado pelo STF, passar a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, gente, hoje eu vou falar só um pouquinho da oportunidade, do que essa chamada tese do século trouxe de oportunidade de recuperação para as empresas, tá? Antes do julgamento, antes do julgamento do tema 69, havia um cálculo prévio por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de que, uma vez que ela perdesse essa tese chamada tese do século, haveria aí um prejuízo para os cofres públicos de cerca de 250 bilhões de reais, tá? Esses foram dados que foram divulgados lá, em meados de 2014, e sem a gente saber exatamente de onde, né, esses dados foram coletados. E aí, o que nós fizemos dentro do IBPT, tá? Lá, no finalzinho de 2018, a gente atualizou, logo que saiu a solução de consulta 13 da COSIT, falando, deu toda aquela discussão, falando que não era o ICMS destacado, que era o ICMS efetivamente pago, trouxe um sistema de cálculo, e naquele momento a gente utilizou os parâmetros da COSIT-13 e elaborou um estudo dentro do IBPT, tá? Do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Acontece que agora, com o final, né, com o término, né, do julgamento do STF, nós pegamos aquele estudo que a gente já tinha feito e a gente atualizou de novo, fizemos um novo estudo, tá? Estudo sobre o impacto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Com base nesse estudo, o que foi feito? Foram levantados os processos, as ações judiciais que estavam em trâmite, tá? E foram feitas mais algumas análises, nós chegamos dentro do IBPT a uma estimativa total de que o impacto econômico desse tema, né, desse tema 69, para os cofres públicos é da ordem de 358 bilhões de reais, então, um pouquinho mais de 100 bilhões a mais do que foi divulgado lá pela PGFN lá atrás, tá? Então, lembrando, né, repercussão da decisão, então, os contribuintes, mesmo que não tenham ingressado em juízo com ação, né, ingressado com ação judicial para pedir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não precisam mais ingressar, podem ajustar aí o seu SPED, fazer os ajustes conforme a Receita Federal divulgou, fazendo as certificações devidas, e podem recuperar esses créditos a partir de março de 2017 para frente, tá? Então, já houve, né, já houve ali toda a publicação da PGFN falando que não vai mais recorrer, que não precisa entrar mais na ação judicial e a gente estava esperando uma instrução normativa que não veio, mas veio, as instruções vieram direto, né, na atualização do programa do SPED Contribuições, tá? E aí, o que que acontece? A Receita ainda não alterou a IN 1911, tá? A IN 1911 de 2019, ela fala acerca dessa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, só que no entendimento anterior ao a consolidação do STF, né, então a Receita entendia que era o ICMS efetivamente pago, tá? Estávamos esperando um ajuste dessa IN, até agora não aconteceu, independentemente desse ajuste, já temos os parâmetros para seguir em frente, a partir do dia 16 de março, isso, Jaque, a partir do dia 15 de março, tá, Jaque? Inclui o dia 15 de março de 2017, ok? E aí, pessoal, esse nosso estudo, tá, eu tô com ele aqui, eu vou divulgar para vocês lá no canal do Telegram, a partir desse estudo a gente sempre, a gente tem uma assessoria de imprensa, né, pelo IBPT, e a gente divulgou esse estudo para imprensa em geral e o Valor Econômico quis fazer uma cobertura específica em cima desse estudo e por isso que saiu essa manchete na semana passada, tá? Deixa eu só ver que dia, se eu tenho dia aqui, acho que foi na segunda-feira da semana passada, ou no domingo anterior, acho que foi até no domingo que saiu essa notícia, no domingo dia 4 de julho, tá? Então, o que mais que eu tô falando? Então, 358 bilhões, tá? Sendo que desses 358 bilhões, a maior parte, por isso que eu falei 74%, ou seja, 264,6 bilhões, ainda não foi utilizada pelas empresas. Nós tivemos, sim, um grande número de empresas que ingressaram em juízo, tá? Mas não foi a maioria que ingressou e temos muitas empresas que ainda não ajustaram, muitas que ainda, pasmem, né, pasmem, sequer sabem dessa possibilidade, ou se sabem, imagino que pelo fato de terem débitos ou por alguns outros fatores, entende que para elas isso não é cabível, tá? Então, olha só, nós temos aí uma oportunidade, tá? De cientes de que é possível fazer todo o ajuste, é de forma administrativa, sem ingressar em juízo, tá? Não é necessariamente, é sem ingressar em juízo. A partir de agora, não ingressamos mais em juízo. Qualquer ingresso em juízo vai ser custoso para a empresa, porque ela tem que arcar com as custas judiciais, tá? E para o advogado não vai ter mais nenhuma estratégia por trás disso, porque sequer honorários ele vai ter, né, não vai ter nenhum honorário sucumbencial, você só vai gerar mais custo para o teu cliente. Ah, vai ter um honorário contratual, mas é melhor você ajudar ele a fazer tudo administrativo e cobrar ali um percentual sobre o êxito dele na esfera administrativa, tá? Então, tem sim uma grande oportunidade sendo gerada para todos que militam aí na área tributária, de identificar o que vocês precisam identificar, contribuintes de ICMS e contribuintes de PIS e COFINS, tá? Precisa ter ICMS destacado em nota e precisa ter PIS e COFINS para recolher, né? Então, se a empresa tiver dívida, levanta o crédito, porque todos os créditos tributários, eles servem para quitar débitos também, né? Então, você tem um crédito, é uma moeda de troca, tá? Então, vale a pena mesmo assim, ok? Então, vale a pena.